Oi designers e criativos, tudo bem? Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedindo para que vocês me mandassem perguntas sobre design gráfico para eu responder em vídeo. Sejam bem-vindos ao Respondendo Perguntas sobre Design Gráfico de número 3. Eu separei 8 perguntas e eu vou começar a respondê-las aqui com vocês. Vamos lá? A Paola Morim perguntou Como ter confiança em entrar em contato com clientes? Ainda sinto um pouco de medo. O primeiro ponto é você deixar o teu portfólio bem atualizado, bem organizado e com os melhores trabalhos. Não adianta você encher o teu portfólio com diversos trabalhos e possuir alguns trabalhos que não te representam tanto. Organiza bem o perfil também, o perfil do Instagram, caso você vai entrar em contato com o Instagram, porque certamente essa pessoa vai entrar no seu perfil, vai entrar no teu portfólio. Outro ponto importante é você observar se essa empresa que você entrar em contato é o teu público-alvo. Por que eu digo isso? Muitas vezes a gente entra em contato com uma empresa que não é nosso público, ela não está precisando de nosso serviço. Então é bem importante se atentar a isso. E também é muito legal que você treine. A gente só tem confiança em algo quando a gente faz mais vezes. Geralmente essa desconfiança, esse medo, é por conta de não ter botado tanto em prática assim e não ter feito tantas vezes antes. Então a melhor forma de você perder esse medo e ter mais confiança é realmente fazendo. Teste diferentes tipos de abordagem, veja o que mais é receptivo, o que os teus clientes mais aceitam na forma que você conversa com eles, vá ajustando pequenos pontos até que você encontre sua abordagem ideal e também que você comece a ter mais confiança com esse contato. O Dinha Massado perguntou, por que você não fez faculdade de design gráfico quando estava apenas no começo barra meio do processo de aprendizagem? Eu não fiz porque eu estava fazendo um técnico de enfermagem de 3 anos, estagiando no hospital, então não cabia eu fazer uma faculdade nesse momento. Então eu precisei acabar esse curso como eu trabalhava o dia todo, fazia o técnico de enfermagem, muitas vezes ficava até meia-noite no hospital, faculdade não foi uma opção nesse momento, por isso que eu estudei de forma autodidata, que foi a maneira que eu encontrei de aprender, de conseguir encaixar dentro da minha rotina esse aprendizado. Porém, depois que eu concluí o técnico de enfermagem, eu já entrei para a faculdade de produção multimídia, porque eu queria ter essa informação. Lucas Tadeu perguntou, o que fazer quando o cliente aprova o projeto, mas a esposa quer fazer mil alterações? Eu achei essa pergunta bem engraçada, e ela é bem pertinente, porque isso realmente acontece. O que você pode fazer é, primeiro, antes de chegar no momento de você já apresentar o teu projeto para o cliente, você precisa ajustar alguns pontos. O primeiro deles é o briefing, precisa fazer um briefing bem feito. Outro ponto, separa uma ou duas pessoas, no máximo duas pessoas, para ficarem responsáveis por responder o briefing, por fazer as reuniões com você, e por aprovar projetos. E eu tenho uma professora que sempre diz que quando a gente está fazendo um projeto, pessoas que estão fora dele, não são aptas para aprovarem ou não, pois elas estão totalmente fora do desenvolvimento desse projeto. Outro ponto muito importante é você fazer um contrato, descreve isso no contrato também. Tem clientes que não aceitam trabalhar dessa forma, que eles acham que precisa mostrar para a empresa toda, todo mundo precisa aprovar, e está tudo bem, mas você que escolhe com o que você quer trabalhar, eu, na Dini Fronza, prefiro que duas, no máximo duas pessoas, fazem parte das reuniões e façam a aprovação do projeto. O projeto fica mais consistente, eu tenho melhores respostas no briefing, e também tem aprovação mais certeira. E aí, também, ali no teu contrato, é importante que você coloque um limite de alterações, para não acontecerem mil alterações. Eu tenho um vídeo também, que eu vou deixar aqui na descrição, sobre evitar alterações no projeto, que pode ser que seja bem relevante para você. A Stephanie Dias perguntou, o que fazer quando você está com bloqueio criativo? A primeira coisa que eu faço, quando eu estou com bloqueio criativo, é tentar entender por que eu estou tendo esse bloqueio. Será que faltou eu consumir referências? Será que esse briefing está voando na minha cabeça, ainda não ficou muito claro? Será que eu não estou com a cabeça cheia demais, de outras coisas que eu tenho para fazer, outras responsabilidades, e isso tudo virou uma nuvem, está bloqueando um pouco os meus pensamentos? É bem importante que você analise, qual que é o motivo do bloqueio criativo. Às vezes ele vem sem motivo nenhum, e está tudo bem, mas geralmente tem sim um motivo, para você estar com bloqueio. Primeiro analisa, conserta essas falhas, esses furos, tenta voltar para o projeto. Se realmente não rolar, amiga, desista, não fica muitas horas ali na frente do projeto, que vai só te prejudicar. Por isso que eu acho tão importante, a gente trabalhar com prazos de entrega um pouco maior, porque a gente sabe que o criativo, o designer, ele tem esses bloqueios, então ele precisa desse tempo de respiro. Então, sai do projeto, vai fazer outro, vai tomar um banho, tomar banho, me ajuda muito a sair de bloqueios criativos, tenta tirar essa pressão da cabeça, que provavelmente a ideia melhor vai surgir, e você vai conseguir prosseguir com esse projeto. O Pelato Designer perguntou, por que para perder a timidez, e aparecer no Instagram é tão difícil? Primeiro, porque você não aparece com tanta frequência, então pra ti é totalmente novo. Segundo, porque a gente tem muito medo do julgamento, a gente tem medo que as pessoas assistam, que fiquem falando mal da gente pelas tabelas, que fiquem criticando, que fiquem rindo, a gente tem muito medo disso, a gente tem medo da reprovação. Uma das coisas importantes que quebrou esse processo, porque eu tinha muito medo também, foi de fato aparecer, me forçar a aparecer, independente de eu achar que aquele story estava bom ou não, porque a gente acaba ficando bastante perfeccionista, e colocando várias pedras no caminho, pra que a gente não precise postá-lo. Os primeiros sempre ficam piores, a gente sempre detesta as primeiras vezes que a gente aparece, eu, por exemplo, detesto os meus primeiros vídeos, mas isso faz parte do processo, e nós precisamos aparecer para aprender a se comunicar, e pra aprender a utilizar o Instagram, utilizar os stories. Não tem como a gente aprender sem aparecer, é necessário que tenha esse processo de você aparecer de um jeito um pouco sem prática, um pouco desengonçado, pra depois sim, você ir aprendendo a se comunicar, e melhorando a tua comunicação. A gente está sempre em um processo de constante evolução, ou pelo menos deveria estar, então é natural que você tenha vergonha dos stories, mas você vai evoluindo com o tempo. Não deixe de praticar, e em relação ao medo do julgamento das pessoas, o primeiro ponto que as pessoas vão te julgar pelo que você está fazendo, e até mesmo pelo que não está fazendo, porque a sociedade funciona dessa forma, e segundo, que vergonha não paga boleto. Então é muito importante que você pense no seu trabalho, que você entenda que o Instagram é um trabalho que você está trabalhando. Se alguém quiser rir, tirar sarro da tua cara, o problema é dessa pessoa, diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você. Você está trabalhando, você está fazendo a tua parte, e conquistando as tuas coisas, conquistando teu dinheiro, e teu espaço no mercado de trabalho. É bem importante pensar nisso, porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo com medo do que as outras pessoas vão pensar, vão achar, e vão falar. Artistas não dormem perguntou, você tem assinatura da Adobe? É realmente vantajoso? E o principal, é caro? Sim, eu tenho assinatura da Adobe desde o primeiro ano que eu comecei a trabalhar com design gráfico. É realmente muito vantajoso, e existem diversos tipos de assinatura. Você consegue assinar somente os softwares que você utiliza, então tem pacotes para designer, pacotes para fotógrafos, pacotes para editores de vídeo. Eu atualmente assino o plano do estudante, pois estou na faculdade. Se eu não me engano, é um valor de 124 reais, não tenho bem certeza. Eu utilizo muito o programa da Adobe, então para mim é importante que eu tenha esse pacote completo. Se é vantajoso ou não, claro que é, se você está trabalhando com isso, é tua ferramenta de trabalho. Muitas pessoas evitam pagar, acham caro, e muitas vezes um projeto que tu consegue desenvolver através de um software, você paga essa mensalidade. Então pensa muito bem nisso, os programas estão sempre atualizados, isso é muito bom, porque muitas funções novas que chegam, elas acabam auxiliando o nosso trabalho. Então a ferramenta é muito importante sim, óbvio que design não é só ferramenta. Se você só tem acesso ao Canva e não está podendo pagar o Photoshop, trabalha pelo Canva. Se você tem acesso ao Figma, só pode trabalhar pelo Figma, trabalha pelo Figma, faça o que dá com o que tem. Mas se você pode ter o melhor, busque sempre o melhor. Para mim, o melhor é o pacote da Adobe, é minha opinião pessoal, porque ele me facilitou muito o meu dia a dia, possui diversas ferramentas, e diversas funções que eu realmente utilizo. Evan Ruiva perguntou, como conciliar o início do estudo em design gráfico com outro trabalho? A primeira coisa que você deve fazer é de fato organizar a sua rotina. Primeiro você analisa se tem lacunas ali pelo meio de espaço, você encaixa ali o seu estudo de design gráfico. Não esquece que dormir é bem importante também, então evita virar muito a madrugada, porque dormir é importante para o seu processo de aprendizagem. Outra coisa que me ajudou muito, eu precisava ir de ônibus para o técnico de enfermagem. Então o que eu fazia? Eu botava um forninho, botava um pod, botava um vídeo sobre design gráfico, ia escutando ou assistindo também, se possível. Então é bem importante que talvez em alguns momentos que você acha que está fazendo outra atividade, você pode estar escutando uma coisa legal, está caminhando na esteira, fazendo academia, você pode estar ouvindo um pod sobre design e aproveitando esses tempos também para estudar. O importante mesmo aqui é que você separe através de uma rotina, que é a rotina importante para você se organizar. Todo dia você vai estudar design gráfico, X tempo. Isso é bem legal, porque você vai conseguir evoluir muito mais rápido. Caio Oliveira perguntou qual foi o seu projeto que mais levou tempo para fazer e quanto tempo foi? O projeto que levou mais tempo para fazer foi um projeto que eu fiz através de uma agência, que era um projeto sobre cooperativas. Então a gente usou o estilo de colagem para desenhar telas através do Photoshop e a equipe que animava ia passando e animando essas colagens. Vou deixar aqui na tela alguns exemplos. eu fazia todas as imagens estáticas e a galera da pós-produção ali editava através do After Effects e dava movimento para essas imagens. E para fazer esse desenho das telas, nesse trabalho ficou eu e o diretor criativo ao mesmo tempo ali. E ele também tendia super de colagem, eu não tinha contato com colagem, então foi ele que me passou as técnicas e a gente foi trabalhando junto aqui, direto, então, projeto realmente trabalhoso. Enquanto isso, pessoas iam animando no After Effects, outras iam fazendo desenho do som e esse projeto foi rolando. E foram cinco meses ou seis de desenvolvimento desse projeto. Foi realmente muito longo, mas o resultado ficou incrível. E acabaram as perguntas, agora você que ficou até aqui no final do vídeo, já comenta aqui embaixo qual a sua dúvida sobre design gráfico. Então eu vou pegar as melhores e responder aqui nos comentários. não deixe de fazer a sua pergunta, pois a sua dúvida pode te ajudar, é claro, e ajudar outros profissionais que também estão tendo dúvidas. Não esquece de deixar o gostei no vídeo, pois ele é muito importante para o meu canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!